Galera, eu vou apresentar pra vocês um estúdio de 45 metros quadrados aqui em Ipanema. Empreendimento IPA, tá? Esse aqui é o decorado. Aqui nós temos o banheiro, né? O seu quarto. Esse empreendimento aqui é um retrofit. Eu vou explicar pra vocês o que é isso em outro vídeo. Olha que legal, galera. E aqui nós temos a sua varanda. Detalhe, essa varanda não existe ainda, tá? Ela vai ser construída. Olha que legal. E a vista do 19º andar.